E aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Du, e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo falando sobre a atualização do Global Lab que veio recheada, rapaziada, recheada mesmo teve bastante mudança dentro das guerras, principalmente as recompensas de guerra mudaram muito e também teve uma alteração na permuta entendi muito bem, mas os casos bufaram entre aspas, a permuta não em recompensa, mas no jeito que você trabalha com ela então isso aí ficou bem interessante, bora pro vídeo Bom galera, então antes de começar o vídeo, queria pedir pra vocês sharem o like, se inscreverem no canal ativar as notificações pra não perder nada, se você puder compartilhar o vídeo eu agradeço demais muito obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo tanto na Twitch quanto no Youtube o Youtube aí vem melhorando bastante, muito, muito obrigado e falando em Youtube, saiu o primeiro vídeo lá do canal de vlogs, beleza? então o link vai estar na descrição, se você quiser dar uma olhadinha e deixar o likezão pra apoiar isso já me ajuda muito, beleza rapaziada? vamos lá pra nota da atualização a partir de personagens, não veio muita coisa o que veio mais foi algumas alterações na Corsara, mas ainda muito por cima dentro da cozinha, da capacidade de reparar o que eles já tinham comentado com a gente que seria possível reparar as ferramentas de cozinha e de alquimia agora você realmente tem essa opção então você tem a opçãozinha de restaurar a durabilidade pra restaurar a durabilidade você vai precisar de um item que é disponível em alguns NPCs os itens são esses aqui que vocês estão vendo pra cada nível você tem um kit de reparo diferente então tá aí os kits de reparo e você consegue esses kits de reparo através dos NPCs que estão listados ali onde conseguir então tem quase todas as cidades principais você tem a disponibilidade então você precisa dessa ferramenta de reparo avançada pra cozinha avançada ou então ferramenta de reparo de culinária superlativa pra essa daqui de alta qualidade e assim vai beleza? então dependendo do estilo que você tem você tem uma ferramenta de reparo à parte basicamente é isso eles colocaram isso e é uma adição um tanto muito, muito, muito boa por quê? porque você para de precisar de várias e várias e várias e várias e várias ferramentas porque eu, por exemplo, colocava de 30 em 30 30 ferramentas usava, tirava todas, colocava mais 30 era uma parada chata porque eu teria que esvaziar colocar novamente vou esvaziar colocar novamente é muito chato muito chato apesar de ter uma durabilidade relativamente alta ainda é muito chato fazer isso prefiro muito mais com a ferramenta de reparo você usa um e ela repara totalmente show de bola bom, na parte de permuta que é o que eu falei pra vocês que não seria um buff necessariamente na quantidade de dinheiro que você faz na permuta mas na facilidade com que você faz esse dinheiro agora você tem a opção de filtro de troca troca de 1 pra 2 2 pra 3 3 pra 4 você tem esse filtro aqui as trocas de tier você tem o filtro das trocas de quantidade e além disso não só isso você ainda consegue filtrar a rota mais próxima a você beleza? clicando nessa mirazinha aqui ele mostra pra você qual é a rota mais próxima que está de você pra você fazer meu irmão isso aí é lindo lindo pra quem faz permuta sabe o quão chato é gerenciar tudo eu acho que é a única coisa que deixa permuta minimamente difícil que é a organização mas com isso aqui não aqui é disneylandia isso aqui é chegar e fazer dinheiro isso aqui é uma máquina de fazer dinheiro é só clicar ah quero um filtro de T1 pra T2 qual é a rota mais próxima? ufa clica ele vai mostrar pra você qual é a rota mais próxima isso aí é ó maravilha permutinha bufada com certeza isso aqui é um buff e não só isso nos itens de terra né os itens de terra que são utilizados pra pegar o primeiro tier né então os itens de terra são utilizados você agora pode só clicar e ir direto pro marketing meu irmão isso é ó eu me arrepiei isso aí é lindo meu irmão lindo só clicar ele já vai direto pro marketing se tiver disponível ou não você já compra direto lá bonitinho tá você pode fazer tanto isso através da pesquisa quanto também através dos nodes dos próprios nodes né você já pode ir direto eu tô até pensando aqui em voltar a permutar porque isso aqui ficou muito bom realmente tá então teve uma grande troca na Wii e isso aí é isso aqui era o que faltava realmente tá na parte de portais de acima e istra teve uma certa alteração agora você tem uma sequência de missões que são essas daqui que começam com carachu e com baigum são duas missões tá então essas missões elas servem pra que hoje quando você vai pro deserto você tem esses portais do deserto aqui que você basicamente não sabe pra onde é que ele tá indo se é pra istra ou pra acima e o que é que vai acontecer com essas duas missões que estão aparecendo aqui você vai poder diferenciar qual é o tempo de acima qual é o ruínas de istra tá então vai ter uma uma aurasinha diferente tá após a conclusão e isso vai fazer com que você diferencie quem que é quem saber pra onde é que você tá indo ele fala aqui o dispositivo móvel que finalmente encontrei enquanto vagava pelo deserto era frequentemente considerado um campo de caça indesejado porque eu não conseguia descobrir pra onde ele estava indo olha isso olha lá foi só o Jotinha começar a jogar que ele descobriu que é difícil andar no meio do mapa e pra onde é que esse portal tá indo não sei você sabe eu não sei só vai entrando né então Jotinha aí pensou um pouquinho e olha vou colocar uma diferenciação em portais olha que legal né outra coisa que mudou foi na diária do acessório pen pra quem não viu tem um vídeo aqui no canal falando sobre o acessório pen como você pega tem várias diárias e foram adicionados mais locais pra essas diárias aqui então você tem diárias aí em outros locais como por exemplo gatum tem xeracan tem tishira basicamente eles colocaram em locais onde você farma pote que é muito mais né mais inteligente você já vai fazer uma diária já faz uma diária farmando a pote se dropa a pote show de bola show bom basicamente é isso nas guerras de conquista teve uma alteração muito grande tá agora você tem um sistema de pontuação pras guerras de guilda e não você não tem mais um empate não existe mais um empate ninguém ganha mais 500kk por empate o que já é muito positivo porque a galera vai considerar ficar até o fim agora né lutar realmente pela primeira colocação ninguém mais ganha 500kk e o que é que vai rolar se rolar duas guildas por exemplo a pontuação é que vai definir quem é o dono do castelo ou não então você tem aqui as pontuações de posto avançado que vale 100 pontos por 1% de durabilidade restante inimigo morto é 2 pontos uma morte é 1 ponto tem as barricadas tá tudo todas as estruturas tem uma pontuação observatório de canhão 500 canil de elefante canil de elefante né velho enfim berçário do elefante 500 pontos torre de chama vários outros isso aí tudo tem uma pontuação então quanto mais você destrói a base do seu inimigo mais pontos você ganha mais vamos dizer assim mais chance você ganha também de ficar em primeiro e ganhar o território então agora você não tem mais essa parada de empatar e o que é que ocorreu com as recompensas tá então no primeiro lugar ainda continua a mesma coisa tá você vai ganhar 2 bi em barra de ouro e várias paradinhas que valem quase 1 bi arredondando tá quase 3 bi bonitinho no segundo lugar ele vai ganhar 7 barras de 1 kg 700 kk terceiro 600 500 400 300 e tem aqui as guildas aliadas onde o posto de comando permanece até o final da guerra de ocupação vai ganhar 200 isso tudo relativo a quantidade de pontos que você vai ter tá então se você ficou abaixo do sexto lugar mas sua guilda tá up no fim ali você vai ganhar no mínimo 200 kk tá então isso aí tem uma recompensazinha só a mais só um ah beleza você ficou então tá aí você não fez muita pontuação mas tá aí e por último a gente tem aqui a recompensa das guildas que não tem mais o posto up dentro da guerra eles vão ganhar 1 kg apenas beleza e alguns benefícios mas muito pouco então vai ser só 100 kk 200 kk e vai subindo do sexto ao primeiro lugar até chegar em 3 bi isso aí vai estimular muito a rapaziada a ganhar uma mais né pra ir realmente pra guerra lutar realmente pelo resultado e não ficar naquela hum todo mundo com 500 kk tá tudo tranquilo tudo certo não meu irmão agora tu vai ter que lutar mesmo tá então tem agora um sistema as barras de ouro mudaram agora você tem a barra de ouro de battlefield isso aqui não importa muito tem algumas alterações na UI na parte do da habilidade e basicamente é isso espero que vocês tenham gostado se você gostou já deixa o like compartilha o vídeo se inscreve no canal ativa as notificações pra não perder nada me sigam nas redes sociais que tá aparecendo aqui embaixo e também dá uma olhadinha lá no novo vídeo que ficou muito legal no canal de vlogs espero que vocês gostem valeu falou até a próxima e tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma